Cabé de Fusion O que tem a partir de 1.300, tem montanhas Eu não vou mostrar tudo pra vocês, eu vou ficar 3 horas Aqui mostrando camisetas A partir de Aqui, olha, camisetas infantis por 199 199 em várias cores Leva de monta Olha, conjuntinho, o que que é? Shortinho e a blusa, por quanto? 499 Aqui, olha, encortam, sainha E o top, quanto? 499, você leva um conjunto É coisa de louco Aqui, quanto esse conjunto? 899, olha a qualidade da malha 899, realmente é uma super malha Este aqui, quanto? 999 também, o conjunto Muito bonito, e atenção Carnaval tá aí, você não vai sair Pra pular sem um desse Sabe quanto você vai pagar um vestido desse? Vai ter 1.990 1.990 você leva esse vestido Que você vai sair por aí arrasando Tem infantil também Olha, shortinho, olha Tem vestidinho Olha, tem tudo Tem tudo É demais Cadê a difusão? O Antônio de Macedo Soares Play 1.990 Líder Braspella Vem comendo Você acha que dá pra gravar assim? Vou voltar o endereço O Antônio de Macedo Soares 1427 Continuação da Maracatim 531 70 74 Chequinho Cartão Domingo vai abrir Das 11h18 É só Não perca de jeito nenhum Porque isso aqui, olha É um luxo Esse não que é corinthiano Esse é um luxo, gente